Mas está alto até A gente não vai saber se está alto ou não quando um alien aparecer gente, calma O que aconteceu comendo? Ele está cega? Relatório final da nave comercial Nostromo Terceiro oficial Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Bret Ash E o capitão Dallas Estão mortos O último filme do alien é horrível O último filme do alien é horrível A carga e a nave foram destruídas Devo chegar a fronteira em aproximadamente 6 semanas Com um pouco de sorte A rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo A Ripley do primeiro filme? Desligando O primeiro filme é muito bom O primeiro filme é muito bom Coloca aí O oitavo passageiro Foda-se. Então é depois do primeiro filme. A companhia quer que seja coletada o mais rápido possível. A Sevastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Pausa. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Tinha um catiço solto na nave? Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Deixa eu dar um bonitinho no zap que eu tu ia se aproveitar porque depois eu não vou nem lembrar. Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez, sua busca possa chegar ao fim. Pronto. Você vai estar disposto, mas ainda mais se você sabe o que estava na nave. Não sei se eles mandaram relatório falando que tinha um Waren na nave, mas... Você estaria disposto para dizer que tem um catiço na nave? Você vai. Mas então, tchau e ficoleiro. Todo mundo morreu. Mas nunca que eu ia, velho. Nunca. Então, estamos jogando Dead Space primeira pessoa agora, tá? Opa. Vai vazar os nudes aí, né, velho? Por favor. Preze o meu canal. Tá, minha sensibilidade está muito baixa. Calma aí. Sensibilidade do mouse. Eita, peraí, agora acho que ficou rápido até demais. Tá, beleza. Botão de movimento. Eu tenho o pezinho. Tchachera, 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 tchachera. Caraca, deslizo, ó. Agora começa a deslizar ali, ó. Olha, deslizando. Iniciar a sessão. Põe aí a senha 12345. Explore a torrens. Vistas, bom, é bom. É. Esse aqui eu descobri onde está a minha roupa. Posso tomar um banho aqui? Ah. Ah, limpar aqui minha alma antes do ar e me enrabar. Sempre bom. Pelo menos vai me pegar limpinha. Sim, eu zerei o jogo já. Me vesti. Posso parar de jogar, né? Os pontos dirigidos para salvar o seu progresso. Eles avisarão seus inimigos que estiverem perto. Ganhei uma conquista, foda-se. Senti saudades. Verlaine, eu sei que você está procurando um oficial de navegação. Eu tenho um amigo que acabou de perder a nave e está procurando trabalho. Eu garanto. A documentação trabalhista dele é legal. A história é a mesma de sempre. As megacorporações roubaram todos os clientes dele. Peraí, soltando gases. As pequenas empresas estão tendo cada vez mais dificuldades para obter contratos. Estou pensando em dar o fora daqui. Enquanto ainda tenho algo para vender. Mas parece que você está saindo bem. Eu dei uma passada nas docas e fiquei sabendo que você tinha partido. Estação Sevas Topul. Que buraco de merda. Mas fiquei sabendo que a Weyland Utani paga bem. Boa sorte para você. Se não pode vencê-los, não é mesmo? Vamos conversar quando você retornar. Eu vou ficar quieto. Se o sualha aparecer, não passo nem sentimento no meu corpo. Posso pegar essa roupa da hora aqui com uma 12? O legal é que esses futuros aqui nada funcionam. É a luz que fica falhando. Oi, boa tarde. Bom dia. Replay certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Você está em depresso? Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Dá para sentar? Você se acostou. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Estou surpresa que a Weyland Utani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostroma e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puderem chegar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou tocar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos. Ela está na barriga do alho, minha filha. Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah, você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele. Não sei onde esse cara está, mano. Compartilhado. Não tem nada. É, né? Mano, está baixa as vozes. Você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torre. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo. Sim. Classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Dillor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido. Mas ela é uma executiva tal... Acredindo só aí embaixo mesmo. É que nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Que tá... Mano, o volume tá bom até. Todos os funcionários pra ponte. Se aproximando da estação de Sebastopol. Essa voz tá alta. Boa tarde, senhores. Espero que tenha tido uma viagem tranquila. A Tóquios até que está bem para o velho classe M, Capitã. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sebastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wait, certo? Vou chamar Sebastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? E SMG, caridade e calibrado. Metor de aproximação fechado. Olha que da hora, velho. Canal aberto, Capitã. Alguém? Tem que ver os informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Deixa eu trabalhar, velho. Opa, cortar arquivos. Ninguém conquiste para pegar os arquivos. Por enquanto eu estou tranquilo. Mas é rápida da merda. Conseguimos vê-la. Nossa, do nada mal. Mude para os monitores. O que é essa, mano? Estava uma baixa a voz. Estação Sebastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Baía da Doca está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e o Tani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. O alien responde. Permissão concedida, câmbio. O que é o alien? O que é o alien? Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Desculpa, a porta é de distância e me ajuda. Torrens, temos facilitações que estamos tentando controlar. O alien não fala. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuel. Se ele falasse, ia ser uma merda. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Comissão concedida, câmbio. Aqui é o alien. Câmbio desligo. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mandar. Vai dar merda. Vai dar merda. Desce de silisão. Vai dar merda. Tô odiando isso. Me acompanhe, Diego. Você também, Salvador. Amir Matip. Vai dar merda. Vai dar merda. Calma, quando a gente começar a explorar o espaço, vai ser exatamente assim, Diego. Meu Deus, Ripley. Você tá indo bem, Diego. Tá porra. Fogo no espaço. Fogo-se. Deus, Ripley. Aguentei aí. Se quebrar esse vidrinho aí, minha filha. Todo mundo morreu. Da hora. Esse aí nem é culpa do alien. É culpa da burrisa de vocês. É culpa do alien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nossa, que sinistro. Agora o jogo for alto. Aí eu não quero ficar surdo, né? Se eu berrar aqui de madrugada, eu vou me xingar pra caralho. Encontre ajuda. Barra help windows. Sei lá, mano. Meu amigo. Meu amigo que se julgo, cara. 12 pontos de registro para salvar seu progresso manualmente. Eles avisarão se os inimigos estiverem por perto. É? Sim. Tá salvo. Beleza. Temos aqui. Nada, nada. Nada aqui. Fico feliz, porque se achar alguma desgraça durante a exploração, eu não vou ser escravo ou virar alimento. Isso é divertido, cara. Aventuras. Imagina só. Ok, não vou pra lá. Por que ir pra lá? Eu não vou. Apagou tudo, maluco. Espírito de susto. Agora que o Lula acendeu, você se assustou? Apagou tudo, você tá de boa. A estabilidade de Sebastopol foi comprometida. Prossiga o ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais. Fica quieto, Zan, caralho. Vai vir o ET aí. Ali! Cadê você? Filha da puta! Me dá um autógrafo, eu sou seu fã! Puta, susto, maluco. Langley, se você está procurando por nosso esconderijo, eu mudei de lugar. Você deixou ao ar livre onde qualquer um poderia encontrá-lo. Meu Deus, sabe o que eu tive que fazer pra conseguir aquilo? Eu coloquei em um dos armários, você não terá problemas pra encontrar. O código é 0340. Não se preocupe, ninguém mais desce até o terminal. Não depois do que aconteceu por lá. Além disso, nós estamos sem remédios ou água e você terá que consegui-los. Agora é com você. Talvez você ensine a cuidar de nossas coisas no futuro. Caramba, velho. Era só pra voltar o e-mail, não era? Era pra voltar tudo. Aviso público. A desativação da estação Sebastopol. Tivemos uma longa jornada juntos, mas infelizmente ela chegou ao fim. A Segson Corp aproveita a oportunidade para agradecer a todos que trabalharam e viveram em Sebastopol todos esses anos. Esperamos que a Segson tenha cuidado a torná-la um ambiente produtivo e recompensador, com certeza. Nosso investimento e crença nessa estação nunca foram deixadas de lado. Pelo visto, não mesmo. Garantimos que a IA central do Apollo, da Segson e os androides de outro trabalhador continuarão servindo a Sebastopol até que o último rebite seja removido. Desejamos a todos o melhor para o futuro. Afinal de contas, a Sebastopol não é apenas uma estação, são as pessoas. Harris, Turner, venham aqui agora. Temos um rasta em algum lugar na engenharia. Feche o terminal e desligue a energia. E não se esqueçam dos relatórios. Façam com cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos blindarmos quando isso acabar. Waits desligando. Restaurar a energia da área de partidas. Nossa, tudo da hora perto do Eskin. Aperta para tocar, mas eu acho que ele vai ler o texto só. Deixa eu ver. Como eu reproduzo? Aí. Essa voz tem StarCraft. Eu acho. Será que eu tenho 0340? Ou... Espera, vou mover o ponteiro. 0340. Top. Achei que a cara da parede não era nada, então. Projeto medkit. Espera, use o que? Para sair no menu. Tem que segurar. O que é isso? O medkit pode ser usado para segurar parcialmente em momentos de necessidade. É necessário usá-lo com precisão. Então garanta ter tempo suficiente para aplicá-lo. Ih, rapaz. Feou, então. Composto B. Não sei o que é, mas, enfim. Parece que eu tenho desse, eu tenho dois, eu tenho um desse aqui. E falta o composto B para fazer um. É muito merda essa corrida dela, mano. O Alien vai ver isso aí e falar, meu, nem vale a pena ir atrás, velho. Ih, rapaz. Beleza. 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 Vamos ver aí mais e-mails zapzop. Espero que você nem perca tempo procurando outro emprego. Seu Astopul está acabado. É hora de seguirmos em frente. Todos funcionários. Atenção funcionários do terminal de voo espacial. Para a segurança de todos e para evitar pânico, deve ficar claro para todos os passageiros em potencial que no momento não há voos disponíveis saindo de seu Astopul, nem tampouco naves disponíveis. Os federais coloniais estão investigando o problema na estação e darão mais informações quando for possível. O que é Apolo? Apolo é inteligência artificial. Central que o monitor oferece diretrizes aos androides de um trabalhador, da Segson na Sevastopol. O Apolo também administra todas as comunicações na estação. Assim, esteja onde estiver, você saberá que está em boas mãos. Segson, o futuro de todos. Até o final do jogo, quem sabe eu pare de apertar ESC e passar aí dessa merda. É apresadinho espalho não, né? Solta. Eu acho que você deveria falar mais alto um pouquinho, moça. Eu acho que você deveria falar mais alto um pouquinho, moça. Serve para abrir isso? E o outro lado, não se lembra. Segure o botão... O que é BDM? O que é BDM? Ah tá. Os dois botões do mouse. E o que eu conheço? Botão direito do mouse Eu sempre conheço como LFM L e B Fora que nesses jogos humanos são mais doidos que os aliens Por isso que o alien mata todo mundo Vou abrir tudo aqui, vai que eu preciso me esconder É Fácil E agora Fácil 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 Atenção Sim, eu estou arrepiado. Vai aparecer o cara que saiu correndo agora. Não se mexa. Certo, certo. Agora vire-se. Mas não é aí não. Vamos! Vita não, velho. Eu sou o Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui. Agora tem. Vem. Isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas moça, esse é o menor dos nossos problemas. É verdade. Sim. Tem alguma coisa nessa estação? Algo que você não vai acreditar. Um cara careca com uma arma? Assassino. Entendeu? Certo. É. Qual o seu nome? Assassino. Axel. É quase isso. Eu estava descendo com dois colegas. Com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por que? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não quis dizer porque. O que que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Do nada a voz dele fica extremamente alta. Está estranha. Como posso confiar em você? Essa dublagem está meio estranha. Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Não. Não estou a fim. Posso caminhar. Me perguntar como você chegou aqui. Já que está tudo trancado. E eu que estou abrindo. Não quero ficar aqui muito tempo. Provavelmente no inglês não está tão zoado assim. Era você que estava me seguindo lá atrás? Eu tinha que manter distância. Não dá para arriscar. Fica perto de mim. O que é? Opa. De repente a gente acha todo mundo. Eu sou o John. Esse é o Ringo. São apenas uns babacas. Não temos tempo para isso. Vamos, Jana. Queremos chegar nas comunicações. Vocês podem nos ajudar? Não precisamos de ajuda. Não diga nada para eles. Olha, consegui consertar o elevador. Jana, vamos. Certo? Me... Me desculpe. Boa sorte. Jaina. Jaina Broadmoor. Por que foi aquilo? Por que você foi tão agressivo? Todo mundo está fugindo com medo. Sem chamar atenção. É mais seguro assim. Sem chamar atenção. Gritando. Usando o elevador. Meu amigo, você vai morrer bonito. Espero. Deixa eu chamar o elevador. Você só está aqui para fazer o terror. Olha. A porta abriu e foi embora. Permita-me. O lugar é antigo. Precisa de um toque especial. Vai lá. Dá o toquinho então. Vou esperar uns 5 segundos só para ver se você não vai morrer aí dentro. 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... Ah tá. Tudo bem. É bom né velho. Escuta aqui. Quando chegarmos a nave. Aí a gente pode relaxar. Fazer tranças do cabelo. Fazer tranças do cabelo um do outro. Tá ok. Tá. Quando chegarmos a minha nave. Preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo. Caralho. Tá bom. Como eu disse. Tem um assassino. Ah que enrolação fala mano. O que isso quer dizer? Eu não vi. Mas está aqui. Matando a gente. Um por um. O que está dizendo? Um psicopata? Uma pessoa? Não. Outra coisa. Um monstro. Vai na frente aí cara. É você que sabe o caminho? Oxi. Tá olhando pra mim por que? É pronto. Não é esse cara que sabe o caminho? Leva aí mano. Vambora. A ideia é para eu não ativar o gatilho. Isso é doideira cara. Tivemos procurar um jeito de cair fora. Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui. Pelo menos estamos em segurança. Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar. Agora cala a boca. Tá me deixando nervoso. E aí? Duto. Trancado. Como é que alguém entrou com Duto? Vamos ter que dar a volta por eles. Me seguem. Ela não está trancada então né? É só apertar um botão. Vamos lá seguir o Axl Rose. Amigo de seus. Eu já encontrei esses caras antes. Eles não gostam de estranhos. Nem mesmo de caras como eu. Que surpresa. Eu não estou mentindo querido. Quer ir lá e dizer oi o funeral é seu. Essas armas não são de mentira. Alguém devia fazer alguma coisa. Eu estou indo meu filho. Pode ir. Eu prefiro atirar no ar do que não atirar nele. Eu já peguei o nome do cara aqui. Pronto mano. Aí ó. Duas chances de pegar já. O que eu posso dizer meu mordomo está de férias. Pegue o que precisar. Vai saber quando você terá outra chance. Composto B. É só você craftar mesmo. Você não vai sentir falta de nada. Esperando por você eu acho. Que bundinha hein. Eu não tenho aqueles caras. Não vamos chegar a lugar nenhum. Até encontrar a ventilação. Baterias não são fáceis de achar. Como eu ligo a minha lanterna inferno. Vamos lá. Vai agora sim. Lavei o cara aí. Eu sabia que era por aqui. Viu? Está tranquilo. Então abre. Vamos. Bora. Bora. Bora caralho. Vamos meu filho. Não é esperto ficar muito tempo aqui. Por que você está parado então imbecil? Inclusive o alien. Fui, não é esperto. Rápido, não é esperto. É sim. É o alien que escuta. Morreu. Morreu. Sai. Saiu quando o negócio fechou, morreu Ele está fugindo, que isso? O colar nem apareceu O gerador, onde está o gerador? O gerador Ele estava comigo o tempo inteiro Faltam comida, munição, medicamentos Se não é um de nós, estávamos certos Alguém esteve aqui Isso não é nada bom Era para ser seguro aqui E aquela tranca que o Joe improvisou Acabei de voltar de lá, está fechada Olhos abertos, deixem as a... Desliga o gerador Estamos preparadas Alguém vai ter que contar para o chefe Chefe, ela é uma droga de balconista Ah é? Você acha que pode fazer melhor? Ele não disse isso Olha, eu estou dizendo que... Pare de dizer... O que achou de com o resto das coisas Isto é, se você conseguir fechar a matraca por 5 segundos A gente brigou sozinho? Não, tem alguém aqui Vede porra, todo mundo comendo Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... E como saberia Einstein? Se o gerador tivesse explodido, teria fumaça Vem, não funciona agora O modo de segurança foi ativado Pode ter sido rápido Mal trabalho Ripley, por aqui Abaixados, eles ainda estão perto Me segue Fica abaixado, o cara sai correndo O cara sai correndo Porra cara Se tem esses problemas... O alien é muito mais perto que vocês Por isso todo mundo morreu Quase lá, o transporte está logo em frente, esperamos que a nave ainda esteja lá Se bastou Paul, não é bem o que você esperava Eu nem devia estar aqui, meus papéis de transferência eram para a semana passada Vista grossa, S. Conseguiu obter aquilo que discutimos, o chefe não vai nem sentir falta no estoque As coisas sempre se perdem quando uma estação é fechada, não se preocupe com a alfândega também O Sinclair já mandou seus homens fazerem vista grossa E eles provavelmente vão estar muito ocupados fazendo nada para perceber de qualquer maneira Você recebe o que paga, Bailey Nerson, Leonard, vocês têm os primeiros turnos em solo, então escutem com atenção Para tratar tanta informação não foi fácil, não queremos ninguém nos invadindo Só porque vocês não leram as instruções com atenção Isso aqui é o que chamamos de fechadura de dois homens Isso quer dizer que são necessárias duas pessoas, cada uma delas em um console diferente Para abrir a porta A maioria de nós não conhece todos por aqui, então essa é a forma mais segura de garantir a segurança E que nenhum de nós vai embora por conta própria com nossas coisas Quando vocês estiverem em seus turnos, terão que se revezar na vigilância E avisar um ao outro caso um de nós precise sair E que fique claro que só nós podemos sair, ninguém mais Não importa o quanto alguém implore, nem que a história triste E que história triste eles venham contar Eu estava aqui em um grupo, mas nós relaxamos e o resultado é o que só eu sobrei Não confie em ninguém, Joe Mas aí como eu fui desafiado por vossa pessoa, eu vou permanecer até o final da live Ô louco Não é só até o Allen aparecer, fica tranquilo Inventar Ninguém pode levar nem retirar nada da Lizzie sem falar comigo primeiro Aspirina, comida dilatada, cereal, papapá Estamos ficando sem munição, Zoe conseguiu coletar alguns remédios e tarcha preta Todos endereçados na mesma pessoa, acho que ela não vai mais precisar deles Ok? Ah, eu cortei a ESC de novo Eu não consigo Bora aí meu consagrado Esse cara tem problema, mano, ele tem muito problema E aí, Gene, para onde? E aí, Gene, para onde? A gente desligou a energia, imbecil, seu plano Entendi, temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir Eu fico com esse, vá até o console do outro lado Tá bom Pronto, no três Um, dois, três E aí Vai se ferrar, venham pra cá, eu peguei o ladrão, filho da mãe Acho que podem pegar o que querem Tire as mãos de mim Você tá morto, tá ouvindo? Isso foi bizarro Meu amigo, por que você não fez isso, cara? Vamos, os outros estão vindo É, os outros e o Allen, imbecil Seus cornos E todo mundo morreu Você matou aquele homem Porque ele ia me matar Você salvou minha vida É uma questão de sobrevivência Você entendeu? A babinha A babinha A babinha em cima dele A babinha pingando Morreu É, oi, oi É, oi, oi Oi, 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 oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acerta aí se você for boa Acertou mesmo Pessoal! Aqui! Tem alguém aqui! Sim, você acabou de ver alguém que quase tentou te matar, você para para analisar o item que você pegou do chão A gente não está passando o botão com a gente Você quer ver o primeiro vídeo? Certo, vamos encontrá-la e matá-la Por aqui! Só tem sniper Mano, não dá para ir ali Vou ver o... Vou deixar eu dar uns knock-outs nos caras nesse aqui, dá? Preciso salvar o urgente que eu peguei, eu peguei o cara, o outro ali também, tem 3 estão ainda? Vou ficar aqui no cantinho de boa, não estou descendo a escada aqui agora, aaa o coronavírus ai! Isso é uma grande bobagem! Surpresa, motherfucker! Você não viu nada! Não, não, não! Surpresa, motherfucker! Caraca, mano! Aí, Allen! É nóis, aprendi direitinho, cara! Tá maluco! Para de apertar ESC, velho! Olha! Me escute atentamente! Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá para casa! Quero que ache um lugar seguro até que a Sigson mande uma nave! Viu o cara do outro lado do corredor? Não lembro o nome dele, o que usa um boné sujo, cheiro estranho... Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arco! Ele estava com o olhar distante, nem me viu! Não fale com ninguém, não diga onde está indo! Eu encontro você assim que puder! Ó, não queria assustar ninguém não, mas assim... Essa nave aqui, a gente estabeleceu ontem que a gente está do lado de Júpiter, né? Pelas tempestades ali do planeta, que parece bastante! É... tem uma sonda da NASA em Júpiter, tá? Então pode ser o começo do filme do Allen, só queria falar isso só! E apareceu um negócio do Pentágono que mandaram hoje no Discord Que estão investigando lá uns OVNIMAN Então, ó, ó... Ó... Ó as pe... Por que a música foi extremamente tensa e de repente... Eu ouvi o... Ae, agora estamos conversando, amiguinho! Aí, ó... bonito! Olha, que bacana! Cartão de acesso, pá... Aqui eu não vim, com certeza! Mas a caixa preta é vermelha, mano! Eu fui enganado! É má merda, quando o HD corrompe mesmo! Eu só estou ligado, minha filha! No espaço deve ser pior ainda! Pra que fazer barulho? O que? Detectado o acesso não autorizado! Combinamento de segurança iniciado! Por favor, espere a inspeção de segurança! O que? Sela de dados, beleza! Beleza! Vazos estão de elevador da Sexycom Comunicações! É isso aqui? Eu uso o botão de movimento e E... Para editar o código exibido! Que código, minha filha? Eu não entendi como isso funciona! Não, não! Opa! Espera, 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 espera! E... O que parece um V, o que parece um V... Esse que faz a curvinha aqui... E... Nossa! Hacker Man! Hacker Man! Quer dizer, Hacker Girl! Luz amarela piscando... Do jeito que o Alien gosta também! Sistema de ventilação é grande e profissionaliza o Roberto Duarte! Mas eu nem estava aqui, mano! Para o W, o Chef Porter! Será que o Alien espera terminar de ler as coisas? Ou o jogo não pausa nessa hora? Seria uma merda! Se eu já vou parar de ler! Desculpa! Chef, a boa notícia é que estou a quase 80% de concluir o arquivamento do sistema de correspondência interna da Sevastopol para desativação! Ele está desconectado do Apollo, mas eu deixei o sistema básico de mensagens implementado para as pessoas que ainda estão lá! Há uma notícia de quem o configurou da primeira vez e economizou no hardware e tivemos alguns vazamentos! Coloquei Mike Tanaka para cuidar disso! Ele é o arquivista especialista em que convocamos! Parece que entende bem do assunto! Achei melhor ele deixar informado a respeito disso! A desolação tem que ver do isolamento! Aí, ó! Nós aí! É... A estação espacial que ninguém precisava é administrada por uma empresa que nós tínhamos esquecido! A Sevastopol agora é um lugar morto! A população é o décimo da capacidade original da estação! As docas de acoplagem estão vazias e os transportes servem apenas às lojas e aos negócios locais! Os pedidos por androides de Segson fabricados de forma barata já sumiram há muito tempo! E o sistema de IA, Apollo, é antiquado e apresenta erros com frequência! Como chegamos a esse ponto e, o mais importante, para onde foram os bilhões de dólares em investimentos? Meu nome é Julia Jones e eu vivo em Sevastopol há dois meses compilando esse relatório para o Colonial Times, descobrindo o preço que nossas corporações de nível intermediário pagaram por sua expansão exagerada durante a corrida para o Anel Exterior! ... 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